Olá, o Senado está reunindo especialistas para conhecer melhor o funcionamento das agências reguladoras federais. O que acontece nos transportes, na saúde, nas telecomunicações tem impacto na vida de cada brasileiro. Por que a Anvisa não fez o teste da fosfetanolamina? A Anvisa não faz teste clínico. Estamos falando aqui de 60% do PIB, petróleo, telecomunicações, energia elétrica, água, saúde. É diária a reclamação de pessoas que pagam o seu plano de saúde, pedem para ser agendada uma consulta e recebem como resposta que a consulta está agendada para 3, para 6, quando não para 9 meses. A importância das agências reguladoras, a fiscalização de um mercado que representa 60% do PIB, a qualidade dos serviços prestados. Ao consumidor, a transparência das informações. O Em Discussão está começando. Nós temos vários mecanismos na Anvisa para garantir a transparência e a participação social. Desde o contrato de gestão, até os fóruns de vigilância sanitária que nós temos com estados e municípios, até a carta de serviço ao cidadão, acesso à internet, relatório de atividades no Congresso Nacional, que nós fazemos. Já fizemos três semanas, é o último ano passado, na metade do ano, e vamos realizar também esse ano. Ou seja, nós temos vários mecanismos de como estamos prestando conta diretamente das nossas atividades. A agenda regulatória é outro mecanismo importante. A Anvisa tem estabelecido desde 2009 esse instrumento de tornar público, depois de um processo de consulta, de debate, uma agenda regulatória para um bienio, começou anual e depois virou bienal, exatamente para que tanto o cidadão, as organizações da sociedade civil, instituições acadêmicas, setor regulado, órgãos de controle saibam exatamente quais são os temas que farão parte do processo regulatório naquele período de dois anos. Para construir a agenda regulatória do bienio 2015-2016, nós tivemos mais de 6 mil participações com sugestões de cidadãos, órgãos, entidades públicas e privadas. A Anatel foi a primeira agência a ser instalada no país. Hoje, ela está presente em todas as capitais brasileiras, com mais de 1.500 servidores. Tem procuradoria própria, que é a Procuradoria da Advocacia-Geral da União. 99,9% dos nossos regulamentos e nossas decisões têm um olhar jurídico, que é o parecer da Advocacia-Geral da União. E nós temos a responsabilidade de outorgar, regulamentar e fiscalizar os serviços de telecom e também de administrar o espectro em demais recursos escassos. É bom dizer que a Agência Nacional de Telecomunicações, ela não tem competência de outorga sobre rádio e fusão. Rádio e fusão continua com o Ministério. Na reforma da Lei Geral de Telecomunicações, 97, ficou definido, então, que a Anatel cuida do serviço de telecomunicações, outorga, licitação, procedimentos, mas rádio e fusão não. Rádio e fusão ainda ou está vinculada ao Ministério das Comunicações. Nós temos hoje 43 milhões de assinantes na telefonia fixa, 25 milhões de assinantes em banda larga fixa. Temos dos 250 milhões de assinantes no acesso móvel e 19 milhões de assinantes por TV por assinatura. Esse setor corresponde a 4% do PIB. São 345 milhões de acesso, 345 milhões de acesso a hoje, acesso de telecom no Brasil. Sendo que há 10 anos atrás, se nós pegássemos em 2003, seria 35 milhões de acesso. Então, nós temos hoje 10 vezes mais equipamentos de comunicações funcionando no Brasil do que há 10 anos atrás, para ver a dimensão e o trabalho que a agência tem de acompanhar todo esse processo de qualidade ao usuário, atendimento ao usuário. A Agência Nacional é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, que atua na regulação, normatização, controle e fiscalização do setor de planos privados de saúde no Brasil, tem a finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com os prestadores e consumidores e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país. A nossa estrutura é uma diretoria colegiada composta por cinco diretores, cinco diretores indicados pela Presidência da República, sabatinados aqui no Senado, um diretor de normas e habilitação de operadoras, um diretor de desenvolvimento setorial, uma diretora de fiscalização, uma diretoria de gestão e uma diretoria de normas e habilitação dos produtos. Nós temos uma Câmara de Saúde suplementar em que todas as representações, não só do setor de prestadores, de operadora, dos órgãos públicos, do Ministério Público, da Defesa do Consumidor, estão presentes e os órgãos vinculados, uma ouvidoria, uma ouvidoria que tem mandato, uma procuradoria que é exercida pelos procuradores da Advocacia Geral da União, uma corrigedoria, uma auditoria independente, também ligada à CGU e uma comissão de ética. Essa estrutura nós temos, além da sede no Rio de Janeiro, 12 núcleos de atendimento presencial, são ao todo 1.465 funcionários colaboradores, entre os servidores de quadro efetivo, de quadro temporário, entre os terceirizados e os estagiários. As consultas públicas, depois de iniciado o processo também de iniciativa, são uma regra. Nós tivemos, no ano passado, uma resolução da diretoria colegiada que estabeleceu normas sobre rotulagem de alergênicos em alimentos, ou seja, para aqueles casos em que pode haver algum componente no alimento industrializado capaz de produzir alergia e isso, a partir dessa resolução, nós estamos aí em período de implantação dessa RDC, vai ficar agora transparente, digamos assim, informado na rotulagem. Para essa resolução, nós tivemos na consulta pública 3.531 participantes, dos quais 88% eram cidadãos, dando sugestões, inclusive organizações da própria sociedade civil. Todos os participantes da consulta pública recebem um e-mail informando sobre o andamento do processo de regulamentação da Anvisa. Olha, esse processo que você mandou a contribuição vai ser apreciado em reunião da diretoria colegiada na data X, né, e dizendo onde é que ela pode consultar para saber o andamento daquele tema. A Anatel, todos os processos dela são públicos, né, as reuniões do Conselho Diretor, todas elas são transmitidas via internet e nós temos agora aberta ao público, aberta com possibilidade de sustentação de manifestação oral por parte daqueles interessados. É importante dizer que isso nós adotamos já desde o final de 2011. A Anatel, é importante dizer isso. Nós, todas as nossas decisões, todas elas são públicas, são transparentes, não existe nenhum regulamento que não passe por consulta pública, nenhum regulamento da Anatel, todos são divulgados em consulta pública. transmitimos a sessão via internet e todas as sessões deliberativas do Conselho Diretor, todas nós temos também como a Anvisa, registro de atas, tudo isso está divulgado no sistema, inclusive todas as reuniões, fica lá um arquivo, todas as reuniões de pauta, todos os votos dos conselheiros são disponibilizados publicamente no site da agência. Nós temos trabalhado para monitorar e empoderar o usuário do máximo de informações possíveis. Hoje, nós temos um aplicativo que já é disponibilizado nos smartphones, que é o ranking de qualidade das operadoras, onde localização de antenas e nós estamos trabalhando cada vez mais para empoderar o usuário de informações com pesquisa sobre qualidade, ranking de qualidade, como estão se comportando as empresas do mercado. Nós criamos um aplicativo também para reclamações via internet e também via aplicativo de telefone, porque não será possível, evidentemente, com um universo desse tamanho haver uma fiscalização, atendimento individual. É importante criar ferramentas e tecnologia para que tanto a fiscalização consiga fiscalizar as redes das prestadoras, como o próprio usuário tenha acesso e condições. Nós estamos avançando bastante no número de reclamações pela internet e também agora pelo aplicativo. As pessoas reclamam, o protocolo vale do mesmo jeito e a Anatel procura entrar em contato com as operadoras para a solução dos problemas que são reclamados pelos usuários, os principais problemas. Nós temos hoje um atendimento, uma média mensal de atendimento no nosso call center de 506 mil pessoas, sendo que metade dessas reclamações, metade dessas ligações são reclamações, a outra metade é pedido de informação e pedido de esclarecimento para a agência. Hoje nós já temos 93% de todas as operadoras no país com ouvidoria e quase que 100% dos nossos beneficiários sendo cobertos por essa prestação. Em 2015, a ANS recebeu 861.782 ligações. A capacidade do DISC da ANS hoje é de atender 150 ligações simultaneamente. Trago o tamanho desse setor, são quase 50 milhões de planos de assistência médica, 22 milhões de planos odontológicos, são 1.340 operadoras. Temos quase 54 mil planos médicos registrados, 5 mil planos odontológicos. E o atendimento que foi proporcionado à nossa sociedade em 2014 foram 280 milhões de consultas, 10 milhões de internações, 763 milhões de exames complementares, 56 milhões de terapia. No próximo bloco, fosfoetanolamina e a criação de uma escola nacional de regulação. Para disseminar, fomentar a cultura regulatória, cuidar da formação continuada dos servidores dessas agências.